Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia Vegetal de Botânica. Nós estudamos os principais grupos de plantas, né? Briófita, pteridófita, gímino e anjo. E agora a gente vai estudar os principais tecidos e órgãos encontrados, notadamente, a gente vai focar mais em angiosperma, que é o grupo mais diversificado, de maior sucesso evolutivo, tá? Eu tô aqui com vocês. Essa parte é a unidade 2 do livro, capítulo 7, tá bom? Então, eu achei que ela tava um pouquinho complicada, eu dividi de uma forma um pouco diferente, só pra vocês entenderem. Lembra lá no começo do primeiro ano que a gente falou, os átomos se unem formando moléculas, que se unem formando células, que se unem formando tecidos, que se unem formando órgãos, né? O estudo dos tecidos vegetais é chamado de histologia, tá? Então, histologia é o estudo, geralmente, dos tecidos, tá? E morfologia, geralmente, da parte externa, mais do órgão. Vai variar aí de livro, vai variar de autor, ok? Então, quando fala de histologia e morfologia, notadamente, das angiospermas, a gente vai focar em angiosperma, a gente tá falando de tecidos e órgãos. Então, eu vou dividir primeiro em tecidos e depois nós vamos falar dos órgãos. É importantíssimo que vocês aprendam tecidos primeiro. Por quê? Porque quando a gente for aprender órgãos, a gente vai ver como esses tecidos estão dentro dos órgãos, ok? Aqui eu coloquei, então, uma raiz de forma externa, a morfologia dela, ou seja, o que a gente vê. E se a gente fizer um corte numa dessas extremidades aqui, numa dessas raízes, um corte transversal, a gente vai ver a parte interna, veja o tanto de célula que ela é formada. E essas células formadas, elas vão dar origem aos tecidos. Lembra que os tecidos são união de células. Então, vamos ver como isso acontece nos vegetais. Então, como que o vegetal cresce, né? O vegetal, a gente fala que ele tem uma embriogênese indefinida. O que significa isso? Significa que, a princípio, o vegetal não para de crescer. Ele vai ter sempre células indiferenciadas que vão permitir o surgimento de novas células. Isso não acontece com a gente, né? Nós temos uma ou outra célula, tronco, que a gente chama, né? Mas são muito poucas. Então, via de regra, o vegetal, ele tem essa capacidade de nunca parar de crescer. Claro que não é sempre assim. Mas ele tem essa potencialidade de ter uma embriogênese indefinida, ou seja, de crescer, tá? Para todo e sempre. E como que isso acontece no vegetal? Quem que garante que esse vegetal sempre tem essa possibilidade de gerar células, de gerar tecidos, né? Porque ele tem tecidos muito, muito especiais, chamados de meristemas primários, tá bom? Esses meristemas são conjunto de células embrionárias. São células indiferenciadas, ou seja, elas ainda não são nenhum tipo de célula especializada. A gente, enquanto animal, não tem célula especializada? Célula muscular, célula nervosa, né? E nós temos aquelas células indiferenciadas. Quando a gente começa a nascer, nossa célula já nasce especializada? Não, é a mesma coisa do vegetal. A diferença é que o vegetal, mesmo adulto, sempre vai ter essas células indiferenciadas. Essa, eu representei aqui de cinzinha, tá bom? O que é cinzinha? Cinzinha mostra que as células são todas iguais. Elas podem ser o que elas quiserem ser dentro do vegetal. Elas podem dar origem a qualquer outro tipo de célula. Por elas poderem dar origem a qualquer tipo de célula, elas são chamadas de células meristemáticas primárias. Alguns livros trazem como células pluripotentes, totipotentes, tá bom? Então, essas células totipotentes, pluripotentes, meristemáticas, são células indiferenciadas. Que conforme o vegetal vai crescendo, ou ela vai permanecer indiferenciada, ou ela vai se especializar em células diferenciadas. Célula do triângulo, célula da estrelinha, célula do retângulo. Que nós vamos ver agora a composição dos tecidos, tá? Então, vejam só, o vegetal, a princípio, ele tem a capacidade de sempre crescer, tá? Essa capacidade de sempre crescer é porque ele tem tecidos especiais, chamados meristemas primários, que tem células indiferenciadas, células totipotentes, que vão poder gerar células diferentes dependendo de onde está no vegetal. E aí, aqui, nós fizemos um corte, nós não, né? A pessoa que desenhou, fez o corte na ponta do caule, tá? Quando o vegetal está crescendo, na ponta do caule, nós vamos ver células embrionárias. Tá vendo que está tudo a mesma corzinha? Tá? Na ponta do caule, tem essas células meristemáticas indiferenciadas. E essas células vão crescendo, vão indo para baixo e vão dando células diferentes, formando os diferentes tecidos nos vegetais. Então, vejam só, vai formar a célula laranja, que é a epiderme, vai formar a célula verde, vai formar o azul. Então, a partir desse momento, quando nós vamos descendo, essas células vão formar o chilema, o floema, né? Elas vão, estão se tornando diferenciadas. Quando elas vão tornando-se diferentes, elas formam os tecidos. Lembrando que o tecido é a união de várias células, de uma forma bem simples. Bom, então, o que a gente chama de crescimento primário? Guarda isso para o resto da vida e mais seis meses. Quando a gente fala que a planta está em crescimento primário, é porque a planta está crescendo em comprimento, para cima, tá bom? Ou para baixo, no caso da raiz, ok? Então, o crescimento primário é o crescimento em comprimento da planta, ok? E ela depende dessas células chamadas meristemas ou gemas apicais que nós vamos ver. O crescimento secundário é quando o vegetal cresce em largura, ok? Cresce na lateral. Nem todos os vegetais possuem crescimento secundário. Lembra lá em angiosperma que a gente falou que a angiosperma tem dois grupos, as mono e as dicotiledones. Monocotiledonia, como a cana-de-açúcar, você já viu cana-de-açúcar grossa, assim, formando tronco? Não. Por quê? Monocotiledonia não tem crescimento secundário. Não tem crescimento em largura, lateral. Então, crescimento primário, o vegetal cresce em comprimento. Crescimento secundário, o vegetal cresce em largura. Isso é importante. E aí, agora, a gente vai ver, então, os meristemas apicais. Apicais porque, geralmente, eles estão no ápice, tá? Seja da raiz, seja no caule. Esses meristemas são os responsáveis para fazer o vegetal crescer em comprimento. Então, nós vamos ver o meristema do caule e da raiz. Então, o meristema apical localiza-se nas extremidades do caule e da raiz, responsável pelo crescimento longitudinal, ou seja, pelo comprimento e extensão, ok? Aonde que ele fica no caule? Se a gente der um zoom aqui na pontinha do caule, como essa figura deu, nós vamos ver que o meristema, ele fica praticamente aqui, né? A gente chama de meristema subapical, ok? E ele, então, esse meristema na pontinha do caule aqui vai promover o crescimento do caule. Olha aqui, aqui é um corte real, perto de mim aqui, ó. Esse é o meristema apical, tem dois chifrinhos assim. Esses chifrinhos são início de folhinha para proteger o meristema, porque se esse meristema for danificado, o vegetal para de crescer, ok? Então, existem esses dois chifrinhos, a gente chama de primórdios foliares, ou seja, um início de folha que protege o meristema para ele não ser danificado. Na raiz, a raiz, então, ela vai crescer para baixo, ok? Nós temos o meristema, ele fica aqui, né? Nesse interiorzinho aqui. Vocês vão ver que existe um capuz que nós vamos depois estudar mais a fundo, que é chamada coifa. Essa coifa é várias camadas de células que também protegem o meristema. Imagina que a raiz, via de regra, está no solo. Se a raiz, via de regra, está no solo, imagina o atrito que o solo não faz nesse meristema. Então, tem que ter uma camada de células, uma não, várias camadas de células para proteger esse meristema. Então, veja que na raiz, quem protege o meristema é a coifa, e no caule, o primórdio foliar. E aqui são os meristemas apicais do caule. Não sei por que está indo assim. Agora, a gente vai estudar só o caule, tá bom? Então, o caule tem dois meristemas, localizados em lugares diferentes. Ele tem no ápice, como a gente já viu, e ele tem nas laterais, que formam os ramos dos galhos, tá? Então, o que é a gema apical? A gema apical, como o próprio nome diz, está no ápice, né? Na pontinha do caule aqui em cima. Então, compreende os meristemas apicais, que são protegidos pelas folhas modificadas, que é o primórdio foliar que eu já falei para vocês. E na lateral, onde em par tem os ramos, olha aqui, ó. No lado esquerdo aqui, que eu estou fazendo de amarelo, existem as gemas axilares, lembra de axila, lateral, tá bom? Ou laterais. Só está presente no caule, raiz não tem, tá? Só caule tem gema lateral. E originam os ramos dos galhos. Os galhos, né, que vocês veem nas árvores, é originado por essas gemas laterais. Tem esses meristemas na lateral, tá? Algumas plantas são mais visíveis, outras plantas são menos. Vocês percebem que tem um padrão de ramos, né? Então, tem o caule, surgem ramos. Tem o caule, surgem ramos. Nesses locais onde surgem os ramos, a gente chama de nó. Então, o nó é a região do caule de onde partem as folhas e as gemas laterais. Nem sempre vai originar ramo, pode originar folha diretamente. Origina um raminho pequenininho e já as folhas, tá bom? Não necessariamente vai originar sempre galhos de árvores, ok? Então, o nó é a região onde estão as geminhas laterais que vão formar os ramos ou as folhas diretamente. A região entre dois nós é chamada de entre nó. Lembrando que a gema axilar e lateral tá presente nessa região do nó, beleza? E aqui, uma foto que eu gosto bastante, então, mostrando mais uma vez o ápice do caule, né? Olha aqui a zona, o meristema primário, zona embrionária, com células indiferenciadas, totipotentes, pluripotentes, protegidas pelas folhinhas, pelos primórdios de folha. E a zona embrionária da raiz, lá embaixo, protegida pela coife. Observem só os nós, né? Da onde partem aí os ramos e as folhas. E internó ou entrenó a região entre dois nós. Olhem só as gemas axilares, né? Presentes somente no caule, não tem na raiz. Bom, dito isso, então, a gente viu que os meristemas, que são células indiferenciadas, vão formar os tecidos vegetais, tá bom? Então, o que são tecidos? Tecidos é um conjunto de células que se diferenciam de outros grupos celulares em relação à estrutura e função. A gente pode classificar os tecidos de várias formas, tá? A gente pode classificar se as células são simples. O que é isso, células simples? Só tem um tipo de célula. Células complexas. Tem mais de um tipo de célula diferente para compor o tecido, tá bom? Então, a simples é, ah, só tem célula retangular. O tecido é formado só de célula retangular. A complexa é, não, esse tecido é formado de retângulo e triângulo, retângulo e triângulo. Quando eu tenho mais de um tipo diferente de célula, a gente fala que são as células complexas, tá bom? Os tecidos podem também ser diferenciados com que sistemas que eles vão formar. Lembra, tecidos, órgãos, sistemas, né? Tecido dérmico, de proteção, tá? Quais são os tecidos que vão proteger o vegetal? Tecido fundamental, aí tem vários. Qual é o tecido que vai preencher, que vai fazer a fotossíntese, tá? E vascular, que são os tecidos que vão compor os vasos condutores, chilema e floeno, ok? Então, isso é em relação ao sistema. Em relação à origem, os tecidos podem ser meristema primário, vindos de, os tecidos vão vir do meristema primário, que é quando o vegetal cresce em comprimento, ou os tecidos podem surgir via meristema secundário. O que é isso, Ana? Quando a planta cresce em largura. E em relação à função, nós temos os tecidos de proteção, que é o dérmico, como eu já falei pra vocês, de sustentação e metabolismo, que eu falei pra vocês o fundamental, e o de transporte, que é... Não pegou aqui, não sei porque não tá pegando... O vascular, tá bom? Então, quais são os principais tecidos dos vegetais? Anotem aí. Parênquima, colênquima, esclerênquima, chilema, floema e epiderme. Nós temos a periderme também, que ela vai substituir a epiderme. Nós vamos ver direitinho isso, ok? Mas, eu queria agora que vocês já começassem a se ambientar com esses nomes. Nós vamos ver tecido por tecido, tá bom? Parênquima, colênquima, esclerênquima, chilema, floema, epiderme e tem a periderme também. Ok? Então, os meristemas primários. Como eu falei pra vocês, que os tecidos podem ser divididos de acordo com a sua origem, não é verdade? A origem é ou o meristema primário ou o meristema secundário. O meristema primário é o responsável pelo vegetal crescer em comprimento. A gente chama isso de crescimento longitudinal, tá bom? Fornecendo toda a estrutura do corpo de um vegetal. E aí, então, se você pega... Deixa eu pegar aqui um caule, ok? Um caule e você faz um corte transversal nele. Você tá olhando pra cá. É essa figurinha que vocês estão vendo aí, tá? Então, nós vamos ter três tipos de meristema, que são as células indiferenciadas, ok? As células indiferenciadas da protoderme vão dar origem ao tecido da epiderme. Então, a epiderme surge do meristema chamado protoderme. Depois, mais internamente, essa parte toda aqui que eu tô... É o meristema fundamental. O meristema fundamental vai dar origem a três tipos de tecidos. Tecidos parênquima, colênquima e esclerênquima. E mais internamente, nessa parte cinza aqui, nós temos o meristema do procâmbio, tá? O procâmbio vai formar os tecidos condutores, chilema e fluema. Então, vamos lá. Revisão. Meristema primário. Planta cresce em comprimento. Eu tenho três tipos de meristemas. Protoderme. Origina que tecido? Epiderme. Meristema fundamental. Origina que tecido? Três. Parênquima, colênquima e esclerênquima. E o procâmbio. Origina que tecido? Chilema e fluema. Vamos ver aonde, então, está. Lembra que é de fora pra dentro? Então, se a gente fizer... Agora, a gente tá vendo a vista assim. Nós não estamos vendo a vista cortada, tá bom? Nós estamos vendo ela reta. Então, olha, mais nas extremidades, né? A protoderme, ok? Que vai dar origem a epiderme. O meristema fundamental de preenchimento. Vai dar origem a colênquima, esclerênquima e parênquima. E o procâmbio que vai formar os vasos condutores. Dá pra ver esse fiozinho aqui mais internamente, ok? Em relação à raiz, mais uma vez, de fora pra dentro, a protoderme. Depois, preenchendo a raiz, o meristema fundamental, toda essa parte aqui. E no interior, mais em roxo aqui, que vocês estão vendo, o procâmbio, que vai originar o chilema e o fluema. O meristema secundário. Então, o que que acontece? A planta tá crescendo. E em comprimento. Pode ser que alguns tecidos, como o parênquima, por exemplo, mantenham no seu tecido algumas células indiferenciadas. Essas células indiferenciadas vão começar a produzir células que fazem o vegetal crescer em largura. Essas células, então, elas são chamadas de meristemas secundários. Então, olha que loucura. O vegetal já tem células adultas diferenciadas. E por alguma razão do além, né? Eles, algumas células voltam a serem diferenciadas. Voltam a ser totipotentes. Geralmente, isso acontece em células do parênquima, tá bom? Tem lá o parênquima, já é tecido. E algumas células dessas adquirem novamente a capacidade de serem indiferenciadas. E aí, elas vão readquirir a capacidade de divisão. Eu nem falei isso, né? Essas células meristemáticas, elas têm incrível capacidade de divisão, de mitose. Então, elas se multiplicam a todo momento. Por isso que o vegetal, a princípio, tem essa capacidade de crescer a todo momento. Tá bom? Esse meristema secundário, ele vai, então, fazer o vegetal crescer em largura, crescer em espessura, ok? Vejam que tá presente nas dicotiledônias e nas diminospermas. Monocotiledônia não tem crescimento secundário, ok? Quais são os meristemas secundários? Ou seja, quais são as células que fazem o vegetal crescer em largura? O felogênio, que vai dar origem à periderme, periderme, ó, formou a epiderme, formou a epiderme. Quando o vegetal começar a crescer em largura, vocês concordam que vai estourar a epiderme? Porque a epiderme foi formada no comprimento. Quando ele começa a crescer em largura, vai estourar a epiderme. Quem substitui a epiderme é a periderme no crescimento secundário. Como o vegetal que tá crescendo em largura, vai precisar de mais vaso condutor, né? E aí a gente fala que surge o floema e o chilema secundário. Eles servem pra fazer o vegetal crescer em largura. Quem que vai dar origem ao floema e ao chilema secundário? Um meristema chamado câmbio vascular. Então, revisando. Meristema secundário faz o vegetal crescer em largura. Eu tenho dois tipos de meristema. Felogênio vai produzir a periderme. Periderme substitui a epiderme, que vai ser arrancada com o crescimento em largura. O câmbio vascular vai preencher o vegetal lá dentro, porque o vegetal que tá crescendo em largura vai precisar de mais vasos condutores, que é o chilema e o floema secundário. Observem aqui que no meristema secundário não tem meristema fundamental. Não tem parênquima, não tem colênquima e não tem esclerênquima. Esses três tecidos, parênquima, colênquima e esclerênquima, só vão ser formados no crescimento primário, tá bom? Em comprimento. E aqui tá pra vocês olharem a periderme. Eu nem vou me ater muito nos nomes, porque a periderme é formada de mais três. Então, a periderme, ela vai substituir a epiderme. Geralmente, aquela casca faz parte da periderme. Aqui, ó, toda essa parte escrito super, aqui o super faz parte da periderme. Olha só, o tanto de chilema e o pouquinho de floema, floema é sempre pra fora, tá? Formado sempre secundário. Ou seja, se tá mostrando chilema e floema secundário, isso significa que o vegetal tá crescendo na sua largura, ok? E aqui, mais uma vez, pra vocês observarem, ó, periderme mais pra fora, floema secundário e chilema secundário. Observem esse parênquima aqui. Esse parênquima, ele não tá sendo produzido. Ele já foi produzido quando a planta cresceu em altura, ok? Concluindo, então. O vegetal, a planta, né, cresce apenas por ação dos meristemas primários, ou seja, no caso das monocotiledôneas, só crescimento longitudinal em comprimento vertical, ou não só do primário, mas também dos meristemas secundários, que é quando a planta cresce na sua espessura, na sua largura, que é o caso das gimnospermas e das dicotiledôneas. E aqui, um resuminho sobre o que são os meristemas, a diferença do meristema primário, meristema secundário. Finalizamos, então, essa parte 1, né? Espero que vocês tenham entendido. E agora, nas próximas aulas, a gente vai começar a estudar mesmo os tecidos de crescimento primário e de crescimento secundário. Um beijo e até daqui a pouco.